Oi gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vamos preparar uma vitamina que vai te ajudar a secar a barriga e você pode preparar essa vitamina para o seu café da manhã, lanche da tarde ou até mesmo para substituir o jantar. Então se você quer aprender como preparar essa vitamina, venha comigo! Pra preparar essa vitamina eu vou usar uma xícara de mamão. Aqui embaixo eu vou deixar um box de informações com alguns benefícios dos ingredientes que eu vou usar nessa vitamina. 200 ml de leite de coco ou outro leite vegetal de sua preferência ou pode ser também leite desnatado. Se você nunca fez leite de coco caseiro aqui no canal tem um vídeo ensinando, vou deixar o link dele aqui no iCard e na descrição desse vídeo. Agora eu vou acrescentar meia colher de chia e uma colher de linhaça. Agora é só tampar e bater bem esses ingredientes. Aproveita e já deixa seu like nesse vídeo, se inscreva se você é novo ou nova aqui e ativa o sininho de notificação. Compartilhe aí agora essa receita com alguém que você conhece. E eu gostaria de ressaltar aqui que é muito importante procurar um nutricionista pra ele te orientar da melhor forma e você alcançar os seus objetivos. Então deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva se você é novo ou nova aqui e ativa o sininho de notificação. E ativa o sininho de notificação e ativa o sininho de notificação.